Salve, meus amigos! E aí, como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Eu acredito que confusos. Como sempre, nós acabamos muito confusos, dado tantos eventos, dado tantos eventos que vão ocorrendo aí no dia a dia, é tanta notícia, tanta conversa, que a cabeça vai ficar abilolada, meu amigo, você fica abilolado do juízo. Pois bem, mas se você tá aí mais perdido do que filho de rapariga em dia dos pais, se acalme, se acalme, que eu vou esclarecer tudo bem direitinho. Novos acontecimentos nas eleições norte-americanas trouxeram aí uma nova ótica, uma nova visão a respeito do futuro das eleições. Ontem nós tratamos aqui sobre alguns assuntos, o que parecia impossível, aliás, impossível não, o que parecia pouco provável, tomou, foi uma força, meus amigos, tomou uma força muito grande. Nós vamos conversar sobre isso aqui, vou mostrar bem direitinho pra vocês, e também, meus amigos, nós vamos conversar sobre o irresponsável do ministro da Saúde, o Pazuello, que tá frescando com esta vacina chinesa. Nós vamos conversar sobre a obrigatoriedade desta vacina só bem rapidinho e também sobre o irresponsável do Ramos. Você vai entender bem direitinho sobre o que é que eu tô falando. Pois bem, meus amigos, vamos lá. Pra você poder entender, só lembrando aqui que todo dia, 5h30 da tarde, tem vídeo. Vídeo de mal, nem espere notificação. Você vem logo aqui, já cutuca o bilotinho aqui e passa a assistir. Pois bem, meus amigos, vamos lá. Acredite ou não, a Dominion, que é uma empresa, que é a empresa que comprou, adquiriu aí uma outra empresa americana chamada Sequoia, em suma, a Dominion que fez promover as eleições norte-americanas. Ela acabou por receber, acabou de vazar a informação de ser descoberto, que ela recebeu 400 milhões de um banco conectado à China, o Partido Comunista Chinês. Exatamente, meu amigo. Então você imagina que a empresa agora, que promoveu as eleições nos Estados Unidos, e tá sendo acusada de fraude, acabou por receber 400 milhões de um banco conectado à China. O negócio começou a se encaixar, rapaz, Marcha Tech começou a se encaixar, mas agora você vai entender. Pra entender isso aqui exatamente, a gravidade, me acompanhe no raciocínio, vamos lá. Existia uma empresa chamada Smartmatic. O que é que esta empresa é? Uma empresa venezuelana, uma empresa perenta, que foi criada pra desenvolver máquinas, ela cria máquinas, ela cria o programa, o software, o programa lá, pra poder fraudar as urnas, pra fazer o negócio tudo funcionar do jeito que quer. Ela foi criada pra fazer aí a permanência, pra poder fraudar as eleições na Venezuela, e manter lá maduro no poder. Agora se liga aqui no movimento. Eles queriam adentrar nos Estados Unidos, pra poder aí promover as eleições, né? Fazer o negócio das eleições, tudo direitinho. Só que os Estados Unidos não permite que uma empresa estrangeira venha a promover eleições nacionais. E aí o que acontece? Eles olharam pra um lado, olharam pro outro, e apostaram na compra de uma empresa, da empresa que é a Sequoia. Que esta empresa aí, ela já prestava serviço, né? Ela promovia as eleições norte-americanas. Então o que acontece? O domínio vai lá e tenta comprar, e ela é impedida pela própria denúncia de uma república, perdão, de uma democrata. Que até os comunistas lá tem mais noção do que os comunistas do Brasil. Pois bem, esta democrata pegou essa senadora aí, ela pegou e falou assim, rapaz, como é que pode? Uma empresa estrangeira ligada a um ditador vir coisar e vir frescar aqui, adquiriu uma empresa americana pra poder promover eleições nos Estados Unidos. Mas de jeito nenhum, negativo. Tudo bem, tudo bem, deu problema ou não? Fui cancelada a compra. E a Smartmatic, ela fez assim, ela olhou pra um lado, olhou pro outro, né? O Ed Mills com certeza tava lá e falou, rapaz, é o seguinte, chefinho, eu tenho uma ideia. Vamos criar um negócio aqui. E eles criaram um fundo, acredite, um fundo de investidores. Criaram uma empresa onde vários investidores iam lá botar o dinheiro e compraram novamente esta empresa chamada Sequoia. O Estados Unidos que é a que vai promover, que promove, promover aí as eleições norte-americanas. Tudo bem, ela pegou e comprou através deste fundo de investimento. Só que adivinha, meu amigo, mamilocrata, esta cambada de vagabundo vale nada, né? Todas as empresas que operavam como investidores ali desta empresa que foi criada pela Smartmatic, deste fundo, todas elas pertenciam à empresa Smartmatic. Eram ligadas a ela. Então, a Suprema Corte cancelou cabica, fuleiragem e boi magia. Não vai funcionar deste jeito aqui, não. Aqui não é coisa, não. Ah, tudo bem, tem problema, não. E aí veio, então, uma empresa, só que neste meio tempo ela chegou a assumir a Sequoia e tudo, coisou, botou as coisinhas lá, tudo direitinho e foi proibida a posteriori da continuidade nas eleições. E aí veio uma empresa chamada Domínio. Aí a Domínio chegou, olhou para um lado, olhou para o outro, né? E falou, rapaz, é o seguinte, eu vou comprar a Sequoia. E a Domínio pega e compra a Sequoia. Ela compra o maquinário da Sequoia, compra tudo direitinho. Só que a propriedade intelectual, o programa, os sistemas das máquinas, tanto de urna eletrônica quanto as urnas para contagem de voto, todo esse sistema aí não foi adquirido pela Domínio. Aliás, o que existe é um contrato sigiloso nos Estados Unidos que somente a justiça pode mandar quebrar este sigilo. Lá é muito respeitada esta questão da negociação privada. Pois bem, e o que é que acontece com isso? A Domínio não comprou o programa, mas o programa já estava inserido nas máquinas. Deu para ligar agora? O movimento? Ou seja, meus amigos, esta empresa aqui, a Domínio, que recebeu 400 milhões de dólares de um banco conectado à China, é ela que está promovendo as eleições, promoveu as eleições norte-americanas, utilizando a propriedade intelectual, o software, o programa da empresa, meus amigos, aí, da Venezuela, venezuelana, venezuelana, de Maduro. Deu para ligar o movimento agora? Pois bem, o cerco fechou, até então, o negócio não está engrossando. Só que a Sidney Powell, aquela ex-procuradora, hoje advogada, que está metendo ferro independente, ela não faz parte, meu amigo, ela não faz parte do corpo, do jurídico do Trump. Ela atua de forma independente, porque ela quer a verdade, ela busca a verdade dentro das ações. Pois bem, meus amigos, ela apresentou um cacetal de coisas, eu vou enumerar e trazer aqui no próximo vídeo para vocês, vários testemunhos de especialistas, de militares, de veteranos, de ativa, de delegados que acompanharam as eleições. E o negócio agora começou a ficar mais complicado. Quem vocês lembram que até o dia de ontem, eu dei as quatro vertentes mais prováveis de promover aí, uma anulação, algum resultado para o Trump nas eleições norte-americanas. Que era aquela questão de anomalia estatística, a diferença entre, como diz, de mecanismos de votação entre condados do mesmo Estado que violam a cláusula constitucional, a alteração de regras das eleições, através de lei, ao invés de fazer uma emenda à Constituição, dentre outras coisas, como impedir os próprios partidos de acompanhar a contagem dos votos. Pois bem, contei para vocês direitinho só que, meus amigos, é agora o cerco fechou para Biden. Isso aqui, meus amigos, isso aqui não é mais achismo. Agora tem documento. Agora tem documento aqui falando que é o TED, é transferência, está tudo documentado e o negócio começou a ganhar força e não foi só aí a teoria, a tese da Domínio. Agora o que começou a ganhar uma força relativamente grande, até então, era um general que tinha falado, algumas pessoas tinham se manifestado, mas agora vamos lá. Quanto à lei marcial. With the People exige convocação da lei marcial da Constituição americana. Então, para você ver aqui, o presidente do Tea Party afiliado à convenção do With People e diretor executivo da Portage Country Tea Party publicou aqui um anúncio na página deles e eles passaram a exigir e não só eles, mas passaram a exigir a lei marcial, a convocação, a instalação da lei marcial nos Estados Unidos. E o que é isso, Mauro? Que mamilada é essa aí? É o seguinte, meu amigo, a lei marcial permite, através da caneta do presidente, que ele instaure um momento único no país onde ele pode utilizar as forças armadas e neste caso aqui ele pode anular e promover as novas eleições de acordo meus amigos com o regramento regramento não, perdão, de acordo com a segurança a ser realizada pelas forças armadas, realizadas e fiscalizadas pelas forças armadas para acabar com esta fuleiragem. Pois bem, então vamos acompanhar aqui o negócio, vamos aqui, queremos expressar nossas preocupações ao presidente, aos legisladores, aos tribunais e ao congresso de que nós, o povo, não cederemos nosso direito constitucional exclusivo de eleger nossos representantes a juízes, advogados, tribunais, governadores, secretários de estados e não nos renderemos a ameaças de comunistas esquerdistas. Só que quando você olha isso aqui, meus amigos, você começa a entender a gravidade do negócio porque agora não é mais apenas um general ou outro, existem generais existem militares aderindo, existe um pequeno fragmento, um pequeno setor dentro dos republicanos que já estão engrossando o caldo e a sociedade norte-americana pela primeira vez começa a aceitar essa ideia e torná-la em verdade já como não mais possível mas ele já começa a considerá-la como imperiosa além de necessária ela é impositiva veja a gravidade disso aqui então meus amigos um novo modelo no paradigma que começa a ser formado e agora Biden meus amigos com isso aí vai botar o rabo entre as pernas que não se trata mais de narrativa de uma conjuntura de elementos de alguns fatos correlacionados agora meu amigo se trata mesmo são de provas e esta este couro engrossando aqui em relação a lei marcial negócio vai ficar feio é capaz até de Biden desistir dessa brincadeira pois bem meus amigos ah Mauro mas isso você me falou calma o cenário está mudando ainda não estou dizendo que já está meu Deus já está tudo resolvido não mas a possibilidade agora eu começo a lhe dizer que ela já é real estou dizendo que ela é provável mas ela é bem real e hoje vai ser feito um anúncio agora pela tarde e esta noite novas denúncias aí novos fatos de Cine Powell serão trazidos a baila a todo mundo e amanhã a gente já trata disso aqui pois bem meus amigos para vocês terem ideia aqui um dos fatos bem significativos é que as cédulas que chegaram por correio elas deviam ter chegado até o dia 3 e agora o funcionário dos correios já chegou e falou olha agora é o seguinte vou logo dizer o movimento aqui para vocês sabe o que aconteceu? é o seguinte meu amigo bem claro nós fomos instruídos a trocar a data das cédulas que chegaram aqui no dia 4 e dia 5 para o dia 3 para que elas fossem contabilizadas vá acompanhando porque não é mais só testemunho existem provas materiais disso pois bem agora meus amigos trocando aqui pau para cacete bem rapidinho você está ligado né? vocês estão ligados aí? em relação ao que aconteceu em Criciúma e agora lá em Cametá no estado do Pará os bandidos chegaram arrepiaram sequestraram todo mundo fizeram um negócio uma evaporação geral prenderam assaltaram fizeram tumulto do cacete eu não vou ficar detalhando aqui vocês mas para você ver aqui como esses progressistas meu amigo aqui estes caras não valem nada olha aqui o Felipe Neto Felipe Neto chega e diz aqui o acontecimento em Criciúma serve para a gente ver que na realidade que é a realidade que sempre foi dita se o crime se organizar de verdade o estado não consegue fazer quase nada ainda mais em uma cidade que não é a capital estou muito assustado então seu baitola como é que tu me pega e tu defende o desarmamento tu está dizendo aqui que o estado não consegue garantir assegurar não consegue garantir a segurança de todos principalmente os do interior e tu prega o desarmamento meus amigos eu digo a vocês o argumento deles não precisa fazer lógica não precisa ter sentido precisa apenas atender ao seu propósito final vocês podem ver que Bolsonaro faz tudo meu amigo tudo absolutamente tudo tudo que ele faz é motivo que é porque está errado se Bolsonaro quer uma máquina perdão para criar comida do nada você bota sei lá água e sai comida vocês vão ver vários grupos da esquerda contra esta máquina ainda que ela elimine a fome no Brasil vai ter gente defendendo é a fome se Bolsonaro pegar e disse aqui agora campanha nacional contra o mosquito da dengue pronto Bolsonaro quer acabar com a fauna quer acabar com o pobre do bichinho que não faz mal a ninguém só tem um bico coisinha que passa uma febre do mal meu amigo vai tentar o cão com reza vai aperrear o juiz de outro pois bem agora eu quero conversar com vocês aqui sobre o irresponsável do Pazuello ministro da saúde vem cá Pazuello sei nós sabemos nós recebemos ligações nós recebemos comunicações mensagens pedidos porque nós sabemos que vocês nós sabemos que vocês ouvem isso aqui então aqui Pazuello tu é retardado é imbecil o seu idiota tá agindo como um vagabundo como é que tu me vem falar que a Anvisa pode liberar o uso de vacina sem registro e que vai fazer o teste na população em curso vão dar vacina no povo vamos ter que fazer os testes aqui se der errado suspende rapaz eu não mando tu dar na tua mãe porque ela não tem culpa não ainda dá tempo mãe do Pazuello deu uns cacete nele pega uma chibata com guipimba de boi e sente os coros dele pra ver se ele aprende meus amigos e pior do que isso é consabido que dia 11 agora vai ser julgado pelo STF a obrigatoriedade da vacina contra o vírus chinês e o Pazuello ao invés de esperar esta balbúrdia esta picardia esta fuleragem aqui deste julgamento não ele anunciar hoje com o bico duro do peito aqui este imbecil este sacripanta este animal viu Pazuello tu te endireita tu te endireita seu baitula aqui nós não somos rato de laboratório não nós não somos otório o Brasil o pobre brasileiro pode esquecer a traição mas nunca esquece o traidor pois bem rapaz eu estou dizendo mesmo Bolsonaro já diz que não é assim o baitula rai lá e faz ele pega e pega que encomenda de Oxford as vacinas para começar a aplicar em todo mundo aí o imbecil pega e compra 300 milhões de doses nós somos 210 210 milhões de pessoas ele me gasta com 300 milhões de doses e 100 milhões de doses vão chegar logo agora para ser aplicada vai começar a aplicar em janeiro em todo mundo mesmo sem teste e aí o imbecil se a vacina não prestar se der algum erro alguma coisa rai fuleirar toda a nação e o dinheiro que vai macho eu vou te dizer uma coisa eu queria até concordar contigo Pazuello mas neste caso seremos dois falando bosta ao mesmo tempo pois bem este outro irresponsável aqui já para o fim do Ramos 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 eu me recuso a acreditar que seja adotado de uma burrice oceânica eu me recuso a acreditar que ele seja adotado de uma supina ignorância este animal aqui só pode raciocinar com os calcanhares mesmo eu acho que não é burrice não macho isso é maldade mesmo não é possível veja só Ramos um dos conselheiros principais conselheiros de Bolsonaro chega e diz que após uma reunião muito produtiva com o presidente do congresso Davi Alcolumbre foi comunicado que ele vai pautar a lei de diretrizes orçamentárias para o dia 16 e que isso demonstra que o presidente do congresso nacional demonstra um elevado espírito público e sua preocupação com o Brasil eu dou na tua cara seu animal eu não rapaz ou é incompetente ou é conivente aqui meu presidente nós gostamos tanto do senhor sempre de quando nós falamos de Bolsonaro parece que estamos falando de alguém da nossa família mas meu presidente eu sei que não dá tempo de controlar esta cambada de imbecil e eu sei também que é muito difícil de substituir um imbecil por outro mas neste caso meu presidente mais aquele recado do fundo do coração como se eu fosse um filho seu pelo carinho e admiração que eu tenho ao senhor meu presidente Jair Messias Bolsonaro pegue o ministro Ramos e mande-o pra casa do cacete esquina com a terra do nunca perto de lugar nenhum o lado da PQP mande-o pra lá antes que ele faça uma atrocidade muito maior porque quando ele vem me dizer que o Colum está preocupado que tem um espírito elevado e que está preocupado com o Brasil me desculpe meu presidente me desculpe mas isso pra mim é pior do que se ele tivesse chamado todos os brasileiros de imbecis isto é enaltecer um marginal um indivíduo que vive à margem da moral um indivíduo que está pouco se lascando pro Brasil um indivíduo que tentou lhe lascar várias vezes junto àquele outro tançudo maldito Rodrigo Maia meu presidente do meu coração lembre sempre antes se nós quando estamos andando acompanhados quando nós estamos ladeados de boas pessoas escutamos maus conselhos se eu imagine quando nós estamos ladeados de imbecis ou de pessoas más pessoas maldosas sim meu presidente ou se eu vai escutar um imbécil na verdade uma coisa nem exclui a outra eu acredito que Ramos seja mal e imbécil ao mesmo tempo meu presidente não se deixe enganar se eu chegar a receber este recado aqui não se deixe enganar este homem não é seu amigo não é seu amigo o povo é seu amigo nós da militância somos seus amigos nós em momento nenhum chegamos aqui e dissemos que militares e militância não podem caminhar juntos muito pelo contrário este baitolo aí que fez o senhor sabe muito bem o que para tentar lhe colocar contra a militância e ainda bem que o senhor não comprou esta ideia o senhor descobriu há tempo isto aqui não vale nada isto é que nem caveira de burro meu presidente se encontrar no meio da rua não sabe nem o que fazer isto aqui meu amigo é um enviado do cão do lava as coxas do capiroto para poder meu presidente prejudicar o seu governo eu confio no senhor e vou respeitar qualquer decisão sua vou estar com o senhor até o fim até 2026 então mas aqui fica registrado o meu não digo nem conselho aqui fica registrada a minha visão a respeito principalmente deste animal chamado Ramos ele não é seu amigo um beijo no seu coração meu presidente um beijo no coração de todos vocês que estão aí do outro lado da telinha vou me despindo agora e até amanhã 5 e meia até breve